A brada, a niguene, o sobrinho A e João A brada, a neném Cacharme R задачir A Baixep 4,00 nós tivemos uma sua frente A regar minha frente A familia que era certa Ainda a grifas rambabé Antes da interpretação Quem você não informou? Quem você não informou Seu filho rico Que conselhe Mas só pra todos lhe, e se o que toma Ninguém nos conhece, e se o que toma Da su toe m'a fey, e se o que toma Aszuna m'a fey, e se o que toma, toma, toma Que foi que te confido, e se o que me confido Pica Pica Chegaste bonito, caro de estilo, perfume de pico Abriste o capão, saco de gelo, meteste no comando Sapato de mar, carreia, não pisa, cara amarada Diz Chegaste na porta, xinga, não guarda, nem nome na entrada Olhaste de dentro, ninguém conhece, ainda tão pintaz E fala seu nome, não vê na lista, talvez está no VIP Aqui já não tem Liga Pro DJ De cara de pula, esse que toma Rapata de grife, esse que toma Sapato de lue, esse que toma Ninguém conhece, esse que toma Lá chuta, vem, toma Te fala de mola, olha esse que toma Acuda, vai, toma Toma, toma, toma Tá bom, tá bom, é que te confido Olha bem, é que te confido Tá bom, tá bom, é que te confido Tá bom, é que te confido Tá bom, é que te confido Tapa 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.